Avisa que foi o diamante que lançou, parceiro! Esse é o novo hit no diamante negro O normal de alcançou Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Aí eu falei pro gordinho bolado, ele disse assim, ó, ó Então tu senta, trava, quica, trava Se ficar doidona vai levar tapar na raba Então tu senta, trava, quica, trava Se ficar doidona vai levar tapar na raba Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o pompom Esse é o novo hit do diamante negro Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o bumbum Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o bumbum Aí eu falei pro gordinho bolado e ele disse assim ó Então tu senta, trava, quica, trava Se ficar doidona vai levar tapar na raba Então tu senta, trava, quica, trava Se ficar doidona vai levar tapar na raba Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o bumbum Rale, 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 rale A novinha do brega quer mexer o bumbum Rale, rale, uh-uh, rale, rale, uh-uh A novinha do brega quer mexer o bombom Rale, rale, uh-uh, rale, rale, uh-uh A novinha do brega quer mexer o bombom Aê, DJ! Não esquece de avisar que foi o diamante que nasceu, hein? Esse é o novo hit do diamante negro Chaca! Tchau!